Meu Deus, quem é esta figura estranha aqui na praça? Joe, Joe, só sei que é Joe, não sou Joe, sim, porque tá bem de sair do mar, fala baixo que os americanos estão na minha cola, maluco, estão na minha bota, os americanos, vou vazar daqui, peraí, peraí, que americano, rapaz, eu tô te reconhecendo, é claro, eu sou o Bin Laden, você é o Bin Laden, cara? Sim, me tacaram no mar, a sorte é que eu já tava de sunga, aproveitei pra ver uns peitinho na praia, imagina, o Bin Laden morreu já 3, 4 semanas atrás, todo mundo viu que ele tá morto, você acredita naquilo, aquilo é pra despistar no paparazzi, pra despistar, pra despistar lá a imprensa, imagina, fizeram o DNA dele, não, aquele lá pegaram o barbudo errado, não pegaram o barbudo errado, é quando o americano deu o tiro, o barbudo gritou, meu nome é Neia, imagina, tá todo mundo dizendo que ele não morreu, mas fizeram o DNA dele, pô, ele fez no programa do ratinho o DNA? Não, não tá certo, pra exame do DNA tem que ser no programa do ratinho, viu, mas imagina se o terrorista mais procurado no mundo ia ficar passando aqui pela praça, a pergunta? que uma pergunta? me deixa me esconder lá no sítio do Marcelo quer você tá maluco? deixa eu esconder é, tá doido, rapaz você é um cabito deves, muito mal disfarçado que absurdo que absurdo você é que absurdo, não acredita que eu já sei o Bin Laden? claro que não então, peraí, segura a laninha segura na espirra segura na estrela do mar, que é o KTM especialmente segura no snorkel hoje o americano se vê esse saquinho sim, e agora vai ver quer segurar lá boi, lá rosquinha gigante, lá rosca gigante então, agora vai ver, boludo pode entrar, meu seguidor o que é isso? isso aí é um homem bomba não, esse aqui é o homem biribinha é, é um homem bobo assim mestre sim tá aí meu currículo quero trabalhar o senhor você vê que ele fala meio árabe não dá pra entender melhor lá esse é o seu currículo meu currículo quer trabalhar para a Joe? isso deixa eu ver seu currículo aqui essa bagaça aqui não é fácil entrar aqui não, maluco olha aqui, ó jogou aviãozinho de papel na classe já é uma coisa soltou bufa em elevador lotado tacou papel higiênico molhado na cara da professora é terrorista, terrorista terrorista, agora pergunta você já se explodiu em algum lugar antes? claro que não, né mestre? então eu não contrato eu só contrato homem bomba com experiência e outra coisa além do mais que você tem um pavio curto pra ser homem bomba e agora mire no talento la performance cadê la minha cadeira? tá aqui você tá aqui não? quer sentar aqui? sai la cadeira logo, maluco vai aqui sai daqui baja, baja e agora mire no talento la performance se descabele de inveja olá, tudo bem? o terrorista Osama Bin Salabin Bingulim Bin Laden reaparece desmente que esteja morto e faz novas ameaças ele disse cadê o estádio do Corinthians, pô? aqui não tem trouxa e que tá vendendo ingresso pro Rock in Rio e que na mão dele é mais barato ele diz que ao contrário do Bingulim do Carlos Alberto ele continua vivo mas os dois são difíceis de encontrar e são achados depois de 10 anos saibam que pra mim difícil não é fazer atentado pra mim difícil é tomar sopa sem molhar barba e o que que ele disse agora? agora não disse nada eu tô com um pigarro ele manda um recado pra os soldados americanos pra da próxima vez tocarem a campainha e é pra devolver as esfirras o Playstation o Camilo Conversível e os CDs do Rick e Martin que pegaram da casa dele ele avisa que também está fazendo stand-up e que a plateia explode de rir pra chamarem ele logo na praça nossa não aqui na praça você não vai fazer stand-up não ele diz que vai mandar uma cartinha pro Domingo Legal reformar a casa dele que ficou meio detonada depois do tiroteio ele diz que agora não terá piedade já excluiu Obama de amigo Norcult no Facebook e botará um vídeo dele pelado na internet Dr. Osama put your hands up and surrender now meu Deus oh my God can you repeat please? the house is down o casa caiu se renda agora vou não não vai por quê